O quanto que há de Jesus em cada um de vocês? Quando eu pergunto isso, é para saber quanto que estou fazendo o que Jesus deixou para que cada um de nós fizesse. Amarmos uns aos outros como Ele amou cada um de vocês. Quanto que eu amo a pessoa que está do meu lado hoje? Eu olhei para quem estava do meu lado? Quando Jesus disse, a sua fé te curou, o que nós fazemos com esta fé? Acreditamos que minha fé vai me curar? Ou duvidamos porque fé não cura nada? Quem cura vai ser Deus, os Espíritos. Deus está presente em tudo, mesmo naquele momento que vocês estão a dizer que Ele não existe. Muitos a cá chegaram aqui assim. Estou aqui, mas não acredito em nada. Só vou acreditar quando acontecer. Vai acontecer algo para esta pessoa? É muito triste a gente dizer. Mas não vai, porque essa pessoa não está tendo fé. Ela quer fazer uma troca com Deus. E Deus não faz troca com ninguém. Ele ajuda cada um de vocês. Por isso que Jesus deixou. Brilhe a sua luz. Acreditem em vocês. Acreditem que Deus vai ajudar sim. Ah, mas eu não tenho religião, não acredito em nada. Então, olhe-se no espelho. O que você vê? Se Deus não existe, qual a resposta para você, para o que você está vendo? Se Deus não existe, eu não existo. Não é mesmo? Então, em cada um de vocês, em cada um de nós, espíritos, existe um pedacinho de Jesus. Então, Deus existe em cada um de nós. E quando chegarmos a este ponto de dizer que Deus não existe, Jesus não existe, não acredito em nada, é porque eu não acredito mais em mim mesmo. Eu estou querendo que alguém faça por mim. E ninguém consegue fazer por ninguém. Por isso que sempre dizemos, nós ajudamos. Aí as pessoas, muitas vêm e dizem, mas eu estou há um mês, há um ano, seis meses, e nada aconteceu. Em contrapartida, vem outro que diz, estou vindo aqui pela terceira vez e já consegui muita coisa. Alguém se consegue me explicar o porquê? Exatamente. É aquela pessoa que veio aqui e abriu seu coração e disse, Eu sei que vou ser ajudado. Saiu daqui tendo fé, não querendo colocar em prova a existência de Deus, a sabedoria dos espíritos. E aí